A CIDADE NO BRASIL Vamos chamar um guerreiro tricolor aqui para falar com ele a respeito do jogo de hoje Tudo bem? Qual é o seu nome? Márcio Júnior Márcio Júnior Direto da... Qual que é o... Canal Flu 95 Tenho ido sempre no Maracanã Tenho ido sempre, ano passado Estou repetindo as mesmas roupas do ano passado Primeiro, segundo, terceiro e quarto É hoje Hoje é dia de festa, Moçalão A expectativa do jogo de hoje para você? 3x0, hoje é dia de festa, desencantar o Jean Balcano E deixar o John Kennedy também Você sempre acompanha o Leon, né? Ele que sempre está... Ele que faz sempre a... Virei cliente aí, Leon Leon, é ele que faz sempre, né? Oi Chega aí, Leon Fala comigo Tudo bem, graças a Deus Quanto tempo nessa jornada aí fazendo essa excursão aí do time? Tem ideia já de ano? Desde 2020 Desde 2020? Isso, toma aí A galera sempre comparecendo, sempre? Graças a Deus Fluportel sempre aumentando Só cresce A expectativa do jogo para hoje aí Fluminense e Aliança Lima É... Sexto jogo de grupo A da... Da Libertadores Ah, hoje eu acho que vai ser igual ao Petroleira A gente vai empurrar um... Cinco pra cima Vou lá, vamos lá Beleza, vamos juntos Vamos chegar junto aí Valeu Oi Isso aqui, Thiago Thiago Oi Thiago Eu falei com ele, porra Falou, 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 falou Só da Catarina, porra É isso aí, ó Aí, ó Vamos, João Vamos lá, vamos lá Oi Oi Ô Léo, fechou, Léo? Cadê o João, meu pai, gente? Calma aí, tia Olá Um, dois, dois... Que, não, pai? Bom que ele tomou uma coisa com você Não vai ter um pai O copal dela A rapinha Ai, ai, Tiago, ai, ai Tricolores Porra 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 Só tem um tricolor aqui Tem tricolores Já estamos aqui na proximidade do Maracanã Já chegamos aqui Galera desembarcando aqui no ônibus O Ciclo Fluminense chegando aqui já no Maracanã O Ciclo Fluminense Vai querer maga pro body Vai, coroa Vou jogar um no Titei, valeu Vamos embarcando aqui para o jogo Fluminense E a Aliança Lima aqui Sexto jogo do grupo A Libertadores 24 Daqui a pouco no Maracanã Falta aí mais ou menos duas horas para o jogo Fluminense Está logo ali do lado A torcida caravana que veio de Fluminense Maracanã está logo ali como vocês podem ver De lado A torcida chegando aqui Aqui, aqui Toda a torcida Tricolor chegando aqui Expectativa para o jogo de hoje Fluminense e Aliança Fluminense Fluminense 2x0 Está dando até a torcida Está dando até a torcida Expectativa para o jogo de hoje Fluminense e Aliança 3x0 Gol Gol de quem para fazer o gol? Meu amigo Cano, Marcelo, Marcelo Eu vou dar um crédito para o Kennedy O Cano pode desencantar também aqui 5 gols Tem que mudar tudo Tem que mudar tudo É só o Felipão aí Valeu, garoto Um abraço Um abraço Valeu Então é essa a chegada do torcido Fluminense aí Aqui na proximidade do Maracanã É só o Felipão aí Aplausos